Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vim aqui mostrar os recebidos pra vocês, que eu fiquei super, super feliz. Primeiro final de ano que eu tô participando do projeto. E aí eu já tinha visto que algumas migs sempre recebem uma caixa com uma cartinha especial, com um mimo. Além dos que a gente recebe todos os meses, né? Que é maravilhoso receber vários produtos. Eu tava muito ansiosa pra que a caixinha chegasse aqui em casa, pra que eu pudesse mostrar pra vocês. E hoje eu estou assim de penteado. Penteado, entre aspas, né? Prendi aqui com essas presilhas lindas da Shein, tá? Assim como a minha blusa, o meu colar, os meus brincos. Vocês sabem que tem cupom de desconto pra vocês. 15% em compra de qualquer valor que vocês fizerem no aplicativo ou no site. 3 Erika 15 vai deixar passando na tela e também aqui na descrição. Me conta nos comentários se você já comprou na Shein com o meu cupom. Olha só, gente. Tô aqui com a minha caixinha. E antes de mostrar pra vocês se esse é um tipo de vídeo que você gosta, se você gosta de ver recebidos, aproveita e já me acompanha nas minhas outras redes sociais, que é Erika Vasconcelos no Instagram e no TikTok. Vou deixar passando aqui na tela. Sempre que chega recebidos, eu sempre mostro primeiro por lá. Então se você não me segue, tá perdendo isso. Se você gosta de ver, já me acompanha por lá porque você fica sabendo, assim, de tudo em primeira mão. Fica pertinho de mim ainda, recebe um conteúdo maravilhoso que eu tô sempre postando por lá também. Agora chega de conversa, né, que eu tagarelo muito e vamos lá aos recebidos que eu sei que vocês vão amar as coisas que vieram na caixinha. Antes de qualquer coisa, antes de mostrar os produtinhos e o mimo que eles mandaram, gente, eu vou ler pra vocês a cartinha que eles mandaram. Olha só que linda. Todo o design do projeto, coisa mais linda. Vocês sabem que isso aqui vai pra minha caixa de recordações, né? Eu já abri aqui pra vocês, vocês sabem que tem um monte de coisa linda. Se tem dúvidas, vai pra minha caixinha porque é muito especial pra mim. Por que existimos? O projeto MIGS existe para prosperar e usufruir de um maior número de possibilidades que a vida nos permite viver. MIGS é conquista, é oportunidade, sonhos e muita, mas muita entrega. Ser MIGS é acreditar no amor, na gratidão, na alegria e verdadeiramente na felicidade. Somos felizes porque somos um projeto que abrange todas as diversidades e diferenças entre seres humanos, unindo todos por um único propósito, ser um só, por um bem maior. Dezembro chegou, MIGS, e queremos apenas ressaltar o quão importante você é para nós, Família Estalo Online. Saiba que se estamos entusiasmados e estimulados pela vida, somos rodeados de pessoas amorosas que dão suporte aos nossos sonhos, por isso somos tão prósperos como marca. E só temos tudo isso, pois temos vocês, que são e fazem tudo isso e muito mais acontecer. Atingir isso não é pra todos, precisa de resiliência. Prosperidade é a forma mais pura de vivenciar a gratidão, por isso desejamos muita prosperidade na sua vida, MIGS. Que esse final de ano seja lindo e repleto de muitos sonhos, saúde e felicidade. E te desejo, MIGS, tudo em dobro para 2022. Que todos os sonhos que não se concretizaram nesse ano, se concretize no próximo ano. Somos porque somos juntos. Com amor, MIGS Salonline. Gente, que lindo. Muito lindo e eu sou muito grata, muito feliz por fazer parte desse projeto. Eu amo falar sobre sonhos, vocês sabem que eu sou muito sonhadora. Que a minha frase é a Fernando Pessoa, carrega em mim todos os sonhos do mundo. E eu sou exatamente assim, a minha cabeça é uma máquina que está sempre pensando em diferentes possibilidades. E está fazendo parte de um projeto como esse. E pensar nas possibilidades que ele pode proporcionar para o meu trabalho é incrível. Então, eu leio essa carta com muita felicidade, com muita gratidão. E pensando muito nisso, que os sonhos que não se concretizaram nesse ano, sem dúvidas, eu irei me esforçar e irei trabalhar para que eles possam se concretizar no próximo ano. Tenho certeza que 2022 vai ser um ano muito feliz, muito próspero. Que muitas coisas boas vão acontecer para mim e para vocês também. Estou muito feliz nesse clima, sabe? Tão bom, de esperança, de alegria, de vibrar com todas essas coisas que estão acontecendo. E nas que ainda vão acontecer, eu vou começar a mostrar para vocês. Eles mandaram, gente, essa mochila maravilhosa. Vou viajar e já vou estrear, né? Sai por aí, gente. Sou amiga em Salon Line mesmo. Conheçam o meu canal, conheçam o meu trabalho. Porque eu trabalho com uma marca maravilhosa. Olha só, é muito linda, gente. E olha, eu estava precisando, de fato, de uma mochila, porque a minha rasgou. E aí eu estava até pensando em uma mochila para comprar. Ela é muito linda. Olha só, tem o logo da Salon Line aqui, bem bonito. Tem esse bolso maior aqui na frente. Ela é bem espaçosa. Dá para guardar meu notebook. Dá para levar as minhas coisinhas quando eu vou gravar, quando eu vou para outro lugar. Tem esses bolsinhos laterais que dá para colocar a minha garrafa, porque eu ando para todo canto e permaneço hidratada, né? Minha gente, porque é importante demais. E olha só, bem espaçosa, bem grande. Adorei. Muito feliz com o Mimo, de verdade. Amei muito. E aí, gente, eles mandaram quatro produtinhos nessa caixa. E eu sei que vocês vão amar, porque vai ter muito finaliza e analiza. Eles mandaram esse spray finalizador da linha Vinagre de Maçã. E eu adorei, porque eu já testei o creme dessa linha e eu amava. Faz muito tempo que eu não uso. Eu usei por uma fase que eu tinha cortado meu cabelo. Acho que ele estava desse tamanho. Na época que eu cortei, foi exatamente desse tamanho aqui. Já tem uns bons anos. E eu usava o creme dele e eu gostava. E eles mandaram esse spray finalizador. Eu já quero testar, né? Como vai ficar no meu cabelo. Aqui eles falam que ele traz reparação intensa, cutículas seladas e brilho. É indicado para todas as curvaturas. E, de fato, para ter essa proposta mesmo, afinal, o Vinagre de Maçã, ele ajuda a acidificar o cabelo, sei lá, as cutículas. E isso traz mais brilho, mais maciez para o cabelo. E aqui eles falam para você usar no cabelo já limpo. Eu acredito que seja antes da finalização. Ele tem um cheirinho bem gostoso da linha mesmo de Vinagre de Maçã. Não é tão forte quanto os cremes. É claro que mudou muito desde a época que eu usei. Eu achava que era um cheiro bem avinagrado. Mas agora ele está com um cheirinho mais suave. Afinal, até mesmo tem que ir nova fórmula. Isso já diz muita coisa. Curiosa para testar. Me conta aqui nos comentários se vocês já usaram. O que foi que vocês acharam? Vocês gostaram? Porque eu já quero saber a opinião de vocês. Aí eles mandaram um creme para pentear original da linha SOS Bomba. Ele promete hidratação, brilho e muito desembaraço. Os principais ativos desse creme são o whey protein, a vitamina A, o óleo de rícino e o depantenol. Ele é indicado para todas as curvaturas. Essa ideia de trazer mais força e menos queda, a linha SOS Bomba, é realmente muito boa. Eu uso tônico e eu gosto muito dele. É um tônico que me trouxe resultados bem perceptíveis assim. Eu gostei bastante. E já quero fazer um finaliza e analisa. Acredito que vocês verão em breve. Os produtos que eu for mostrando aqui nesse vídeo, que vocês já usaram, me contem nos comentários. Que eu quero saber a opinião de vocês. Aí, gente, nessa caixinha eles também mandaram um ativador de cachos. Eles tinham mandado na caixinha passada. E aí, nessa, eles mandaram mais um da linha SOS Cachos, mais reconstruídos. Esse aqui é um ativador de cachos de reconstrução profunda, indicado para cabelos janificados e quebradiços. Ele promete reposição de massa e brilho intenso. É indicado para todas as curvaturas. E os principais ativos são a genina e colágeno. Eu tenho esse e mais um que veio na caixinha do mês de novembro. Porque, na verdade, eu recebi duas caixinhas do mês passado. Mas foi a caixinha dos produtos de skincare. Então, foi um brinde, né? Um mínimo a mais. Porém, eu tenho dois ativadores agora para fazer vídeo de finaliza e analisa para vocês. Em breve, eu estarei testando e contando para vocês. Aí, mais uma gelatina. E eu amei. Estou muito curiosa. Essa aqui eu não conheço. É a gelatina que promete definição intensa, ação, mactante e fixação. É indicada para todas as curvaturas. E aí, o principal ativo dela é o rícino. Com muita definição e nutrição. Estou curiosa para testar, gente. Eu gosto muito. E o óleo de rícino, ele realmente traz bastante nutrição para o cabelo. Aqui, eles falam que você deve aplicar nos cabelos limpos e úmidos. A gelatina é espalhando mecha-mecha de maneira uniforme do comprimento até as pontas. Você vai desembaraçar e, em seguida, você vai amassar com movimentos das pontas até a raiz. Então, isso significa que você não precisa utilizar creme para finalizar com essa gelatina. E, geralmente, eu não faço isso. Eu gosto de misturar com creme. Tem um cheiro refrescante e maravilhoso. Olha só, uma textura bem gostosa. Essa é uma gelatina de... Deixa eu ver. 550, gente. Mais de meio quilo. E, olha só, de fato, ela tem uma textura mais fluida que a outra. E eu acho que vai dar muito bom, né? Vai dar muito certo para finalizar. Gostei da textura dela. Olha só. Gente, eu não sei de qual desses produtos eu farei e finalizei a analisa primeiro. Porque vocês sabem que todos estão na etapa de finalização. E aí, eu quero fazer uma batalha de ativadores de caixa. Como eu tenho dois para testar aqui, é uma opção de vídeo. Mas, inicialmente, eu estou muito curiosa com esses dois produtos aqui. Então, aproveita e já comenta qual desses dois finalizadores vocês querem que eu teste primeiro. O creme SOS Bomba ou a gelatina de finalização com óleo de rícino? Deixe seu comentário que é muito importante. E aí, dependendo dos resultados, vocês verão, né? Quando eu trouxer o vídeo. E é isso, minha gente. Esses foram os recebidos do mês de dezembro. A última caixinha do ano de 2021. Muito feliz, como eu já disse para vocês, em fazer parte desse projeto. E desejo muito que em 2022 venham muito mais caixinhas. E quem sabe eu não venha a crescer cada vez mais nesse projeto. Eu tenho todos esses sonhos comigo. E vocês sabem disso. Vocês que apoiam o meu trabalho. Vocês que conhecem o quanto eu amo tudo isso que eu faço por aqui. Eu não tenho dúvidas. Eu acredito muito nos meus sonhos. E aí, é só esperar. Porque as coisas boas, elas demoram um pouquinho para acontecer. Mas é a gente se preparando para o melhor que a vida tem a nos oferecer. Então, acreditem nisso também. Porque eu tenho certeza que será um ano incrível. Não só para mim, mas para todos nós. Espero muito que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. E eu te espero aqui nesse canal no próximo vídeo. No mesmo horário de sempre. Nos nossos encontros. Eu amo estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.